Porra Soltari musica para Estudgardas Música Rudai, rudai, piralai, agaldai Bacê, kusho, yadharu, sangaldai Vira-se, jau, nabhanai, sano Chirirai, rai, jau, chati Timbrai, taz, vir, dèkheni, chau Saki, da, vir, sana, thimil e, jai, sano Rudai, rudai, piralai, agaldai Bacê, kusho, yadharu, sangaldai Vira-se, jau, nabhanai, sano Chirirai, rai, jau, chati Timbrai, taz, vir, dèkheni, chau Saki, na, vir, sana, thimil e, jai, sano Saki, na, vir, sana, timil e, jai, sano Saki, na, vir, sano Tinha me lhe jai sãnou Tinha me lhe nama e clai tig nivá Vecilidinthi adharu tig nivá Vira-se jau na vana hai sãnou Cheira-re-re-ra-ya-cha-tie Tinha-ra-e-ta-s-bira-dekhi-ni-cha-ou Cheira-re-re-re-ra-ra-tie Tinha me lhe jai sãnou Cheira-re-re-re-re-ra-tie Tinha me lhe jai sãnou Tinha me lhe jai sãnou Tam histó-te-te-res-jai-ta-tie Oassen-te-re-are-re-re-ra-re-ra-ru-ra-ru-ra-ra-ru-ra-ru-ra-ra-ru-ra-ra-ru-ra-ra-ru-ra-ra-ra-ru-ra-ru-ra- Spartan-tie enslaved- Stanley-stedes-kступ e-ra-ru-ra-ra-ra-ru-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ru-ra-ru-ra-ra-ra-rre-ro-ra-rra-ra-rk-na-ra. Amém. 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 Amém.